Portuguesa e Náutico, Ananias, chutando cruzado, 1x0 para a Lusa. Bola jogada na área e um gol contra do Wesley. 2x0 para a Portuguesa. Mais Portuguesa no ataque, jogada lá pelo lado esquerdo, o toque para o meio da área. A rolada para trás e o chute forte do Guilherme. E agora o gol de categoria do Henrique, só empurrou, né? 4x0, Portuguesa para cima do Náutico.